Esse é meu rio Eu sou Viviane Araújo e assisto Gente Carioca E é claro que eu assisto Gente Carioca Oi, eu sou Helga Nemetik, assisto Gente Carioca Espero vocês em setembro no Espaço Cultural dos Correios Para assistir meu novo musical A Noiva do Condutor, uma opereta de Noel Rosa Eu sou Imar Fonseca e assisto Gente Carioca Salve, salve simpatia, eu sou o DJ Roger Flex Também estou com vocês no programa Gente Carioca Assiste lá O amor é sua tônica, poeta é sua raiz Gente, Vitor Colonna A pílula revoluciona a sociedade Agora o sexo é livre, o amor é livre, a vida é livre Beatles e Rolling Stones dominam o cenário musical mundial Por aqui Caetano choca os caretas com sua guitarra elétrica O mundo está elétrico e deseja, deseja muito, deseja tudo I can't get no satisfaction Protestos, movimentos estudantis, Woodstock Se os ventos sopram na direção errada, caminha-se contra o vento Tem início movimento hippie, negros e mulheres também exigem seus direitos As esquerdas sobem ao poder em Cuba Fidel, no Brasil Goulart O homem conquista a lua, mas deseja os céus Lucy in the sky, with diamonds Essa é a sua primeira parte do poema Esse é Vitor Colonna Tudo que você falou eu passei por essa época toda Passa o filme na gente, já que a gente já passou por isso tudo Você se considera um revolucionário? Você se considera um cara fora do comum? De hoje em dia, de jovem? Bom, primeiro eu não me acho tão jovem, estou com 4.6 Eu sou dos anos 60 também Me surpreendeu, hein? Pois é, eu sou dos anos 60 também, do final dos anos 60 Mas fora do comum sim, eu acho que eu sempre fui outsider, assim, minoria Até por escrever poesia, que é uma coisa que já não é muito popular no nosso país Mas a sua poesia, ela bate contra tudo, né? Ela mexe com todas as feridas de todas as épocas Isso te incomodou? Te incomodou? Esses anos todos te incomodaram essas feridas? Você falou de Caetano, Revolução, isso te sempre alfinetou isso? Sim, sim Daí veio esse livro, né? Daí veio esse livro, esse poema Na verdade eu acho que a arte, pelo menos os meus poemas, eles partem Eles foram criados através de um incômodo mesmo, entendeu? Se não houvesse esse incômodo, essa sensação de não estar bem integrado Eu não seria poeta Bom, você está lançando agora em agosto Mas, antes que eu me esqueça Antes que eu me esqueça O livro todo, eles são várias, as poesias todas são direcionadas Essa abertura que você fez? Ou tem outro estilo também? Não, tem outros com outro estilo também Na verdade esse livro é um livro de poemas e crônicas Entendeu? Crônicas poéticas, eu chamaria assim Me conta um pouco da história da minha vida Das minhas reminiscências, enfim, da minha infância Algumas vezes tem alguma coisa mais social também, de crítica E tem esse poema que é um poema Que conta um pouquinho da história do Brasil e do mundo Dos anos 60 até 2013, quando foi escrito Victor Colona Um poeta irreverente, diferente, inteligente Gostou? Adorei Fernando Resch, pro Gente Carioca